Eu adoro, viu? E olha que tem oferta especial pra vocês também, não tem? Olha só que bacana, nós fizemos em 10 parcelinhas de R$19,99. Você sabe que a Easy Brush protege o seu cabelo, além de você ficar com o cabelo bonito, né? E a gente manda, olha, essa necessaire aqui pra você guardar, ela é térmica, então você pode usar a sua Easy Brush onde você quiser, você sabe que ela é bivolt, então você usa onde você quiser mesmo, depois joga dentro da sua necessaire, dentro da bolsa, e aí sai, linda pra qualquer Easy Brush da Polishop, não tem nada que vai te pegar desprevenido, qualquer compromisso ela tá aí, é rapidinho, leva na bolsa, né? É, leva na bolsa, fácil mesmo. É com a Lucy, e dessa vez sobre a fantástica calça modeladora Ledins da Polishop. É, isso mesmo, Sônia, sucesso absoluto, né? Olha, a nossa central fica realmente empolvorosa quando a gente fala da Ledins, porque olha, são três opções maravilhosas que você pode colocar no seu guarda-roupa pra usar com todos os looks, combina com tudo, mas tudo mesmo. Veja as imagens nesse vídeo aí pra você ter uma ideia. Vamos lá. Três modelos pra você escolher, clássico, básico e despojado, e a Polishop preparou uma oferta super exclusiva, né? Ah, com certeza, ó, pra você ter a sua Ledins hoje, você vai ligar pra Polishop, vai fazer o seu pedido, e nós vamos parcelar pra você, são dez parcelas de R$29,99. São essas três aqui que a Sônia acabou de falar, mais uma que vai repetida. Essa repetida, você decide, pode dar de presente e pode usar muito mais Ledins ainda, tá bom? Fica a seu critério, mas já sabe, né? Tem que ligar, né, Sônia? Tem que ligar, porque não dá pra perder mesmo, gente. E é só pra quem ligar agora no telefone 0800-001-2525, ou acessa o site da Polishop, tá aí na tela e peça já a sua Ledins da Polishop, se resolve o seu problema de figurinha, né? Ah, resolve mesmo, ela é muito prática. Valeu, Sônia.